Em primeiro lugar, muito obrigado pelos 350 gosteis que eu recebi no meu vídeo. Mas eu queria falar com vocês sobre outro assunto que andam me perguntando. Veja bem, mas você votou em Bolsonaro e você, sua família, a grande maioria é de Lula. Eu digo que por um acaso eu vou simplesmente ser inimigo de todo mundo que votou em Lula? Sinto muito, meu amigo. Minha cabeça é totalmente diferente. Ah, eu votei em Bolsonaro, é verdade. Mas eu não sou inimigo de quem votou em Lula, não. Isso é pura criancice. A gente, eu ou qualquer outro, todos nós somos brasileiros, temos família, somos pais de família. Temos responsabilidade. Cada um tem o direito de votar em quem quiser e acreditar em quem quiser. Do mesmo jeito que eu sou Santa Cruz, a pessoa pode ser do esporte. Por exemplo, um dos chefes da família, Jackson Silva, que é amigo particular meu, pelo menos da minha parte. Não sei da dele. Ele é do esporte e eu sou Santa Cruz, entendeu? E no entanto, eu sei que ele gosta de mim e eu gosto dele. Qual é o problema? Eu não vejo nada demais com relação a isso. Agora, se alguém se incomoda com isso, só é deixar de me seguir, rapaz. Eu não estou nem aí. A gente tem que aprender a ter personalidade. Do mesmo jeito que eu torço pelo Santa Cruz, você pode torcer pelo esporte. Eu vou ficar brigando com você. Eu sou novinho da internet, lindo, gostoso, sensual, de bem com a vida. Eu não brigo com um carro de besteira. Eu tenho mais o que fazer. Eu quero é ser feliz. Por sinal, eu estou solteiro, garotas. Então, para mim, eu quero é me divertir, sorrir, viajar, curtir a vida. É isso que me interessa. O restante, entendeu? Ficar com intrigas, picuinhas, mentiras, agressões. Não conte comigo para isso, não. Agora, é claro, se você me agredir, tem processo para eu fazer e tem muitas coisas para eu também tomar de atitudes para que se houver uma agressão, evidentemente. Mas que eu prefiro, simplesmente, ignorar. Essa é a palavra. Para mim, é o que interessa. Eu, na verdade, eu sei o que eu quero. Entendeu? Eu quero é ser feliz. Se você se incomoda com isso, é problema seu. Para mim, todos somos brasileiros. E todos somos iguais perante Deus. Ok? Eu, para mim, eu vivo em paz. Então, eu não gosto de brigas. É dessa maneira. Eu estou fazendo esse esclarecimento porque eu tenho várias redes sociais e eu brinco e republico vídeos de outras pessoas. Sejam, inclusive, bolsonaristas ou não. Está me entendendo? Porque eu tenho um canal de notícias para aqueles que não sabem. Então, naquela plataforma vermelhinha, então, vira e volta, aparece vídeos criticando um ou outro. Pouco me interessa. Está me entendendo? Eu presto, na verdade, um serviço para o Brasil. Que é isso que eu acredito. Ah, eu sou bolsonarista? Sou, mas eu não sou cego. Ele também não acertou 100% não. Mas acertou uma boa parte. Entendeu? Então, é o teu negócio. Vamos colocar essa história de política, de time de futebol, isso, aquilo, outro, para um outro patamar. Do mesmo jeito que eu respeito quem é do esporte, quem é do náutico, me respeite por ser do Santa Cruz, porque eu vou fazer o mesmo com você. Do mesmo jeito que eu votei em Bolsonaro, eu respeito quem votou em Lula. É problema deles. É problema de cada um. Vamos aprender a conviver juntos. Afinal, juntos, nós somos mais fortes e somos todos brasileiros. Fiquem na paz. E, acredite, é a melhor maneira, é conviver bem.